O tempo passa muito rápido, e estou lembrando aqui que são 10 anos que saí e Deus me dá a oportunidade de voltar, rever esta igreja abençoada, muitos dos irmãos que tanto oraram por nós, e é uma alegria, e passa tanta coisa boa na nossa mente, tanta lembrança boa, e me lembrei que muito, muito, das promessas que Deus fez na minha vida aqui nessa igreja, no tempo anterior, quero parabenizar os irmãos por essa igreja tão linda, Deus tem cumprido, porque a graça dEle nos alcançou, Ele é bom, Ele é maravilhoso, estou muito grato a Deus, minha mãe passou uns dias difíceis, mas Deus permitiu que no dia que deu certo, ela ia ir para o hospital, o pastor Lúcio e a irmã de Exigia passam lá, e a Gêseis, eles oram por ela, e ela vai ao espetáculo, e nós todos aflitos, mas para a glória de Deus, ela disse hoje, leve o meu abraço, a minha salvação, meu agradecimento aos irmãos, porque o vento está passando, estou de pé, está se recuperando, uma dente forte, seguida de uma infecção que a gente não sabia que era, mas Deus tem abençoado, então estou agradecendo a Deus pelos irmãos, que tem orado pela vida do pastor Lúcio, que esteve ali naquele dia tão importante, jamais esqueceremos esse gesto, Jesus está aqui entre nós, minhas pernas estão tremendo, é uma responsabilidade, e no hino das irmãs Deus confirmou de fato a palavra no coração, porque servir a Cristo é entender que o Evangelho, ele é prático, Ele está morando essa semana, e Deus falou no coração, o Evangelho, a salvação, não é uma experiência qualquer, é mudança de vida, é transformação, é vida nova, e hoje estamos em um culto de ceia do Senhor, celebrando a Cristo, e esse sacrifício, não é apenas, como dizem o roteiro dos filmes, não, nós vemos um texto, para tomarmos por base, que Paulo escreve, é por causa da cruz de Cristo, Deus permitiu, para nos reconciliar, ambos com Deus em um só corpo, matando com elas inimizades, e vindo Ele, Cristo, evangelizou a paz, a todos nós que estávamos longe, os que estavam perto, porque por Ele, ambos agora, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, então o Evangelho, ele é transformador, o Evangelho é resultado, desse sacrifício, de Cristo no Calvário, que hoje, pelo misericórdia de Deus, vamos cercar a mesa do Senhor, para dizer a Ele, muito obrigado, para dizer a Ele, o Senhor é digno, a tua graça, nos alcançou, nos cerca, e nesse processo, quando olhamos para a Bíblia, entendemos que lá no Antigo Testamento, até porque, nós então fomos reconciliados, e os irmãos sabem, que no Antigo Testamento, a expiação do pecado, era uma espécie de reparação, e nessa reparação, lá no Hebraico, significa que havia uma cobertura, pelos nossos pecados, então, agora, no Novo Testamento, nós temos, uma ação definitiva, de Cristo, porque, por causa disso, diferente, do Novo Antigo Testamento, agora, no Novo, Hebreus 10, versículo 3, a seguir, diz a Bíblia, que, nesses sacrifícios, porém, que a cada ano, se faz comemoração, dos pecados, portanto, longe de tirar o mal, aqueles sacrifícios, lembravam o povo, acerca do problema do pecado, porque é impossível, impossível, que o sangue dos tolos, está no texto, dos vodes, o sangue, desses animais, tirassem totalmente o pecado, mas, agora, em Cristo, nós recebemos essa dádiva, porque está registrado, no capítulo 1, versículo 29, João declara, Eis ali, o Cordeiro de Deus, que este, não dá, só por cobertura, a expiação, não é mais por cobertura, mas, o Cordeiro de Deus, João escreve, este sim, ele tira, o pecado do mundo, então, veja, que nós temos, um privilégio imensurável, nós temos, a convicção, de que sim, fomos alcançados, por essa graça, esse favor, imerecido, e por isso, não existe, mais razão, de sacrifício, por pecado, porque, em Cristo, toda a nossa dívida, foi paga, temos liberdade, para exaltá-lo, essa noite, e dizer, eu sou livre, porque, o sangue, de Jesus, me purifica, Jesus, me perdoa, mas, o sangue, purifica, Jesus, perdoou, e o sangue, purificou, só por isso, temos, razões, para celebrar, a Cristo, com alegria, em função, disso, todo aquele ato, que nós conhecemos, na expiação, dos pecados, é porque, exatamente, por causa da prática, do pecado, para que, se houvesse a comunhão, havia necessidade, da expiação, e, agora, em Cristo, que é o poderio, que tira o pecado do mundo, nós temos, essa liberdade, e Ele sofreu, no nosso lugar, eu não sei, quem é o autor, mas, escreveu, que, geralmente, quando, um médico, não consegue, descobrir, de diagnosticar, qualquer doença, Ele, também, não pode, oferecer, de maneira, nenhuma, o remédio, o tratamento, e, muito menos, a cura, mas, na vida, do homem, na sociedade, pecaminosa, nós, entendemos, que, há uma, das situações, que, mais, distanciam, o homem, de Deus, e, rompe, com a comunhão, é, exatamente, o pecado, porque, o pecado, não, não, agrada, Deus, e, já, percebeu, a, grande, maioria, das, pessoas, já, não, simpatizam, mais, com a, mensagem, que, prega, contra, o pecado, que, denuncia, o pecado, que, vai, confrontar, a, prática, do pecado, o diagnóstico, não, é, meu, mas, é, na, Bíblia, é, simples, o pecado, distancia, o homem, de Deus, rompe, com essa, comunhão, mas, nós, vamos, graças a Deus, nessa, noite, porquê, a, Bíblia, te, agnosticam, o pecado, dá, esse, diagnóstico, mas, ela, também, oferece, a, reparação, e, é, bíblico, que, onde, abundou, o pecado, super, abundou, a, graça, de Deus, nós, não, estamos, aqui, para, mais, um culto, de, seia, estamos, aqui, para, dizer, Senhor, eu, não, tenho, medo, nenhum, se, não, fosse, o, teu, sacrifício, na, cruz, do, calvário, o, pecado, teria, me, destruído, eu, não, teria, direito, de, estar, nem, sentado, aqui, mas, a, tua, graça, o, teu, louvor, o, sangue, do, sangue, derramado, no, calvário, nos, trouxe, vida, alegria, e, esperança, de, muito, em breve, estar, com Cristo, nos, céus, Romanos 3,23, Paulo escreve, todos, pecados, destituídos, estávamos, da, glória, de, Deus, então, vale lembrar, que, na, essência, do, pecado, não, existe, benefício, nenhum, porque, transgredir, contra, Deus, é, algo, terrível, porque, tira, do, lugar, de, Deus, da, nossa, vida, vamos, perdendo, esta, comunhão, vamos, deixando, de, observar, aquilo, que, é, nocivo, e, é, um, risco, porque, vai, se, perdendo, também, essa, percepção, de, que, na, casa, de, Deus, o, ser, vira, Deus, exige, responsabilidade, prudência, mas, milha, o que, isso, tem, a, ver, com, Cristo, que, através, da, cruz, nos, reconciliou, pois, é, nós, não, podíamos, ter, acesso, ao, pai, eu, não, teria, condição, nenhuma, de, estar, aqui, se, não, fosse, o, sangue, de, Jesus, se, não, fosse, a, salvação, do, Espírito Santo, e, que, eu, vim, dizer, aqui, não, é, nada, logo, você, já, sabe, eu, vim, te, dizer, que, a, cruz, de, Cristo, é, o, lugar, exato, onde, aconteceu, o, maior, sacrifício, resultado, da, transformação, completa, da, nossa, história, por, isso, Cristo, é, adorado, nessa, noite, agradecido, nesse, santuário, ele, está, aqui, lembre-se, que, nós, temos, em Cristo, então, uma, decisão, de, se, entregar, lá no, abenço, por, causa, dos, meus, e, dos, seus, pecados, o, sacrifício, de, Cristo, eu, disse, não, é, apenas, para, nos, emocionar, mas, é, para, lembrar, que, Cristo, Jesus, se, entregou, pela, nossa, causa, e, não, foram, os, soldados, os, algórias, que, tiraram, a, vida, do, mestre, é, ele, quem, declara, eu, Jesus, dou, a, minha, vida, mas, eu, tenho, poder, também, para, tomá-la, de, volta, ele, se, entregou, para, que, eu, e, você, tivéssemos, vida, porque, é, então, que, a, seia, do, Senhor, é, tão, importante, porque, é, que, algumas, pessoas, não, compreendem, por exemplo, o, que, é, participar, com, dignidade, porque, o, texto, bíblico, diz, que, eu, não, devo, indignamente, participar, indignamente, não, é, somente, quando, alguma, razão, de, estresse, de, uma, comunicação, que, não, foi, acertiva, ocorreu, conosco, e, algumas, pessoas, vão, dizer, eu, não, vou, participar, eu, não, tomar, do, corpo, e, sangue, de, Cristo, eu, estava, lembrando, que, ser, indigno, já que, o, sacrifício, de, Cristo, é, providencial, é, solucionador, ser, indigno, de, participar, na, verdade, é, para, aquele, que, não, compreende, o, valor, do, sacrifício, aquele, que, não, crê, não, entende, que, o, sacrifício, Cristo, o, poder, imaculado, não, compreende, que, a, obra, redentora, de, Cristo, para, nos, salvar, evidencia, de, uma, forma, que, eu, não, consigo, explicar, em, palavras, a, grandeza, do, amor, de, Deus, na, minha, e na, sua, vida, participar, com, dignidade, do, corpo, de, Cristo, discernir, o, propósito, dessa, dor, no, calvário, da, coroa, de, espinho, da, cruza, como, ele, foi, travado, do, julgamento, injusto, que, Jesus, foi, submetido, mas, a, bíblia, nos, assegura, a, sepultura, não, pôde, detê-lo, ele, cumpriu a palavra, se entregou, por mim, por você, o, sangue, foi, derrido, no, calvário, e, hoje, aqui, em, Flórida, Paulista, nós, podemos, levantar a mão, e dizer, ele, me salvou, o, sangue, me, purificou, esse, é o, propósito, do, sacrifício, quem, não, reconhece, no, valoriza, quem, não, valoriza, não, honra, sacrifício, quem, não, honra, o, sacrifício, ou, me, pegue, de qualquer jeito, mas, eu, louvo a Deus, pela tua vida, que, desde a alma, e, acerta, este domingo, está dizendo, hoje, é, ceia do Senhor, eu, reconheço, o, sacrifício, eu, vou, honrar, Deus, com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha história, porque, Cristo, é o Cordeiro Pascal, Ele, nos, reconciliou, Ele, nos, desgatou, Ele, nos, restaurou, para que, tivéssemos, vida, e, nós, estamos, aqui, em, memória, do Senhor, já, vi, quando, você, recebe, convite, o casamento, de alguém, e, um dos pais, o Senhor, já, recolheu, e, lá, no convite, vem o nome do Pai, por honra, mas, está escrito, em memória, em memória, então, os nubentes, estão declarando, estão, isso fazendo, nominando, aqui, os nomes dos pais, a filhação, escreve-se, em memória, e, todos, entendemos, que, ali, é em memória, daquele Pai, que faleceu, que não pode estar, nesse momento, em memória, apesar, de, nas traduções, o termo, em memória, na Bíblia, tem, essa, novação, mas, na verdade, se o sacrifício, é vivo, é vincário, é solucionador, é transformador, eu devo honrá-lo, o que estamos, participando, hoje, não é, em memória, na ideia, que alguém faleceu, e acabou a história, e, lembramos, apenas, daquilo, que de bom, a pessoa, fez, não, 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 em memória, aqui, é a ideia, de que, é um sacrifício, vivo, Deus, através do teu Espírito, dizendo, até o coração, o sacrifício, do meu filho, de Jesus, pela sua vida, é um sacrifício, vivo, é um sacrifício, pleno, é um sacrifício, absoluto, é um sacrifício, que não é, do passado, mas, é um sacrifício, que transcende, hoje, e atravessa, a eternidade, para nos garantir, vitória, é Jesus, dizendo, eu escolhi, sacrificar-me, por você, aleluia, milha, mas, para que, ele fez isso, ele escolheu, se entregar, para que, eu tivesse, liberdade, para que, eu tivesse, vida plena, para que, eu alcançasse, salvação, para que, eu tivesse, esperança, ele, perdoou, os nossos, pecados, e, ele, tem poder, para nos levar, aos céus, então, a zébia, do Senhor, é esse sacrifício, vivo, e, tem base, bíblica, para isso, tem, Apocalipse, no capítulo, 13, perdão, versículo 8, está escrito, e adoraram, todos, os que habitam, sobre a terra, e, esses, cujos nomes, não estão, escritos, no livro da vida, de quem, está escrito, do cordeiro, que, formou, que, foi morto, desde, a fundação, do mundo, então, no calendário, do homem, esse sacrifício, aconteceu, há um ano, há um tempo, há dois mil anos, atrás, mas, no calendário, dos céus, no calendário, divino, no projeto, de Deus, isso, aconteceu, desde a eternidade, Jesus, se entregou, para que nós, tivéssemos, esperança, para que tivéssemos, vida, então, hoje, participar, do corpo, e do sangue, de Cristo, é trazer, a demória, de forma, ativa, que, eu não posso, negá-lo, porque, o sacrifício, é vivo, eu não posso, desonrá-lo, porque, o sacrifício, é vivo, eu não posso, desobedece-lo, porque, o sacrifício, é vivo, basta, isso, diz o Senhor, em memória, de mim, aleluia, 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 eu sei, que não é fácil, e as vezes, as dores, nos abertam, mas, eu não, posso, murmurar, porque, o sacrifício, é vivo, Jesus, sofreu, mais, do que, as minhas dores, eu, eu, ser, anulado, é difícil, mas, eu, não, posso, culpá-lo, porque, o sacrifício, é vivo, e, ele, sofreu, muito, mais, do que, eu, eu, entendo, que, as injustiças, do mundo, nos assustam, mas, eu, não, posso, desontá-lo, não, posso, criticá-lo, não, posso, abandoná-lo, porque, Jesus, foi, assolidado, pelos meus pecados, eu, entendo, que, todas, as vezes, que, percebo, que, as pessoas, não, são confiáveis, que, o mundo, é injusto, que, a violência, domina, eu, lembro, que, Jesus, foi, traído, já foi lindo aqui, que, Jesus, foi, perseguido, foi, obrigado, mas, tem uma coisa, ele, nos ensina, de forma, impar, e, não, poderosa, que, é assim, que, nós, vamos, vencer, lembrando, que, o sacrifício, é, vivo, e, o caminho, agradando, a ele, servindo, a ele, exaltando, a ele, acreditando, que, é, poderoso, e, está, cuidando, de cada, um, de nós, o meu convite, hoje, assente, na água, no teu coração, dizendo, eu vou participar, do corpo, e, do sangue, com alegria, vou abrir mão, de qualquer coisa, que, que, impedir, porque, o sacrifício, é vivo, Jesus, sofreu, Jesus, foi, perseguido, Jesus, foi, amelhado, e, eu, pego, lotinhos, para, honrar, porque, ele, passou, tudo isso, por mim, na cruz, há muita gente, brincando, há muita gente, julga, ser a seca, do senhor, com tudo qualquer, é a nossa esperança, lá, a cruz, onde, uma substituição, aquele lugar, era, para mim, não, para ele, não, para ele, para ele, é algo, que foi, conseguindo, na mente, do pai, e o filho, que foi executado, que foi executado, no cavalo, pelo filho, sabe, para que é isso, para ele, não, desanimes, eu, Jesus, eu, fiz um investimento, muito alto, na tua vida, não, não, me perdi, muito, eu, não, 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 desespero, não, abandone a jornada, não, não, abandone a caminada, Deus se alegra em Cristo Para o sacrifício A cruz de Cristo Não foi um acidente Não foi É providência E eu quero Lembrar os irmãos que E eu já ouvi pessoas dizendo Mas se Jesus sofreu tanto Isso foi Olha isso Foi um futuro da vida de Jesus O pai não poderia aliviar Então observe O tamanho do amor de Deus Por nós E até a sua hora da Bíblia Porque Deus Anou o mundo de tal maneira Que ele doou Ele deu Ele presenteou O mundo E isto atingiu a mim Atingiu a você Quantos podem levantar a mão Porque é recebido o maior Presente de Deus Jesus Cristo O rei dos reis O Senhor dos senhores O princípio da paz O médico por ascendência O que cura as infernidades O que abre as portas O que te trouxe aqui Para te dizer Faça-me em memória E desfrute da minha bênção Se na cruz ouve substituições Há alguns teóricos Teóricos que relatam Pelo menos nove situações A primeira delas é que Cristo se entrega Na cruz do trabalho Para nos reconciliar Porque Ele Jesus Foi castigado Para que nós todos Fossemos Perdoados Às vezes a gente se ocupa Em não pensar nisso Queremos resistir muito de Deus Queremos 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 Preparamos Para olhar Para trás Que o maior Patrimônio Ele já colocou Nas nossas mãos Fomos livres Da condenação Eterna É o resultado Da primeira substituição Que ocorre Por causa da cruz Ele sofreu Para que eu fosse Perdoado Está escrito Em Zarias Que declara O castigo Que nos traz A paz Estava sobre mim Não, senhores Estavam sobre os famosos Não Zarias escreve Esse castigo Estava sobre Ele Oh Jesus Maravilhoso Em segundo lugar Ele enfrentou o cavalo Para nos reconciliar Substituindo também Algo que era para nós E a Bíblia diz Que ele Se enfermou Para que? Para que fôssemos Todos nós Curados Ele levou Sobre si Todas as nossas Enfermidades Isaías declara As nossas dores Ele levou Sobre si Ele foi Ferido Em seu corpo Ele foi Açoitado Para que eu e você Fossemos Passarados Eu tive Dei Recentemente A sensação É que É pior Que o covid Que eu tive No ano passado E nas ocasiões De ir ao médico Eu olhava Para as situações E dizia Meu Deus Quanto sofrimento Dessas pessoas Eu insistia O dia Dia de estado Falei Acho que não Volta 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 Se mesmo Voltei Não Tive que voltar E Deus Foi falando Com mim Às vezes Não valorizamos Às vezes Existem pessoas Que não trazem Na memória Ativa Desse sacrifício Porque a ceia Não é apenas A cada 30 dias Que eu trago Na memória Não é todo dia E por aquele ambiente Um dia Tomando soro Aflito Querendo trabalhar Eu comecei a lembrar Como estava Lá na cruz O Senhor levou Sobre si Todas as minhas Perdoadas E eu creio Que ao meu tempo Essa neve Vai embora Porque na cruz De Cristo Os nossos pecados Foram perdoados Na verdade Mas o Senhor Também providenciou Pura Nesta noite Na autoridade Do Espírito De Deus E na autoridade Desta palavra Eu creio Que hoje Ao tocar o povo E o sangue De Jesus Se você chegou Aqui em fé Vou crescer Em nome de Jesus Ele é Poderoso Para te curar E perder Essa enfermidade Por culpa Porque Ele Ele pôs Sobre si As nossas Dores Aleluia Dói Nós abatemos Você Mas Ele pula Todas as nossas Enfermidades É o mínimo É o mínimo ocasião Que entender Isso Para lembrar Que Jesus Carregou Todas as nossas Enfermidades Carregou Jesus Suportou As nossas Dores E é por isso Que Ele Está te dizendo Nessa noite Não temas Eu sou médico Por excelência Eu sou poderoso Eu sou maravilhoso Eu sou maravilhoso Uma grande bênção Na tua instituição da cruz É porque Mais do que ser salvo Então Só para a gente Recapular Fomos Perdoados Fomos Curados E além de ser salvos Lágrados Por causa de Jesus Todos nós Fomos Justificados Então você tem Um motivo Para celebrar Adeus Nessa noite É isso aí Que escreve No capítulo Sessenta e um Isaías diz Regou Se encharme Muito No Senhor E a minha alma Se alegra No meu Deus Olha o que ele fez Ele me vestiu De vestes de salvação Para o glória Deus por isso Ele me vestiu De vestes de salvação O adversário Não pode mais Detelionar isso Não pode mais Te acusar Porque ele nos vestiu De vestes de salvação Mas aí Isaías É bom Ele diz Ele fez salvação Extraordinária Além de uma salvação E Isaías diz assim E o Senhor Me cobrir Com o manto Da justiça Com o noivo Que se adorna Com a da rilde Com a noiva Que se enfeita Com as suas joias Isaías Estava dizendo Deus Então Levou Sobre si Pecados Nossas dores Mas agora Também Depois De ele fazer Tudo isso Jesus Cristo Fazer tudo isso Levou As nossas vestes Sujas Nos purificou E agora O manto Da justificação Está sobre a sua vida Isso não é qualquer coisa Isso não é tão simples É Isaías declarando Eu vou me regozijar Regozijando por isso E a certeza de que Eu não tinha mérito Nenhum por estar aqui Só estamos aqui Por causa dele Porque ele é fiel Porque ele é por Deus Vou morrer Porque em quarto momento O aspecto Da salvação Da expiação Dessa substituição É porque Jesus Se entrega No calvário E morreu A nossa morte Para que agora Pudéssemos Compartilhar Da sua vida Eu já disse Ele se entregou Por nós Isso é lá Escrito por João 10, 10 O ladrão Ele vem A não ser Para roubar Para matar Para destruir Mas eu Jesus Vim Para que tenham Vida E a tenham Com a Abundância Existe uma diferença Imensa Entre exatamente Aquilo que eu Mereço E aquilo que Cristo já Me ofereceu Vou repetir É diferente Aquilo que eu Mereço E aquilo que Cristo nos oferece Na verdade Não merecíamos Nada Mas Deus Nos ofereceu Tudo Jesus Para nos salvar Para nos libertar O que eu Aspecto É porque Na cruz De Cristo Toda Exatamente Toda Maldição Foi transformada Em Benção Toda Maldição Transformada Invenção Galatas É Paulo Escreve Capítulo 3 Dizendo que Cristo Nos rescata Da maldição É por causa Da cruz De Cristo Que ele nos Rescatou Da maldição Da lei Paulo Escreve Ele se fez Maldição Por nós Está escrito É maldito Todo aquele Que ficou Pinturado No madeiro Para que a bênção De Abraão Chegasse aos gentios Por Jesus Cristo E para que Pela fé Nós recebemos A promessa Do Espírito Então tudo aquilo Que era Observado Por maldição Em Cristo Toda Maldição Que deveria Vir sobre Nós Jesus Se entregou Para que nós Recebêssemos A bênção Que pertence A Ele Eu quero te lembrar Nessa noite Que Cristo Te garante Vitória Cristo Te garante Benção Por quê? Porque você foi Salve Lá na cruz Do carovado Tudo aquilo Que era Para te condenar Para te crucificar Para acabar Com a tua história Com a tua vida Jesus entra No cenário Mudou o cenário Mudou a história E agora você Desfruta de bênção De vitória De alegria Então na cruz A maldição Torna em bênção Na cruz De Cristo A nossa vida É transformada Na cruz De Cristo O milagre Aconteceu E nós somos Livres para adorar E agradecer Eu acho que A do cantor Cristão Aquele louvor Que diz Sim na cruz Sim na cruz Sempre Me clorim E por fim Eu vou Descansar Salvo Amém Dormir Você pode agradecer A Deus Porque a cruz De Cristo Transformou A nossa vida Te trouxe vitória Te trouxe graça Te trouxe favor Eu encerro Te dizendo Nessa noite Que você deve Se participar Com alegria Porque pelo sangue De Cristo Como lemos Em Efésios Capítulo 2 É por causa Do sangue De Cristo Por causa Da cruz Que Ele nos fez Reconciliar Bombeiros Em um corpo Matando as inimizades Então na cruz De Cristo Você recebe A bênção A vitória Continui servindo A Cristo Agradecendo A Ele Porque Ele é Fiel E de dar Vitória A todos Acredite Se Ele transforma Toda maldição Todo problema Em bênção Nesta noite Deus está dizendo Ao seu coração Eu sou O Deus O suficiente Eu sou O Deus Que estou Trabalhando Por você Eu sou O Deus Que estou Te abençoando Em tudo Eu sou O Deus Que estou Resolvendo Tudo Que você Precisa Eu sou O Deus Que estou Abrindo A porta Em tudo Que você Necessita Para alguém Deus está Dizendo Eu sou Deus Que vejo Que ninguém Veio E sei Que ninguém Sabe E sou Deus Que vou Providenciar Tudo Sou Deus Que vi Que contemplei Deus conhece As artimanhas Aí de fora Deus conhece As injustiças Contra você Deus conhece Os planos Arquitetados Para te fazer Sofrer Mas Deus Me traz Essa noite Para te dizer A maldição É transformada Em bênção Através da cruz E Deus está Dizendo Sobre a tua casa Não vale encantamento Mil cai ao teu lado Dez mil à direita Tu não serás Atingido Porque a maldição É transformada Em bênção Eu não sei Como você chegou Aqui essa noite Mas Deus está Dizendo Eu contemplei Deus vai entrar Com providência Em tudo Deus vai mudar A história Completamente Destrude Da bênção Destrude Da bênção Você não está Demais De maldição Não não está Está demais De maldição De maldição Você foi salvo Por Cristo Deus está Reaprendendo Este medo Deus está Reaprendendo A insegurança Deus está Reaprendendo A ansiedade Eu não sei o que fazer, Deus está dizendo a pessoas aqui, como disse Isaías e eu o Senhor irei adiante de ti endireitarei os caminhos fortos quebarei as portas de luz e despedaçarei, receba isso despedaçarei os peronos de ferro abarro a mão para acender Deus está acendendo o Deus aqui o Senhor está dizendo não é na audição, é vitória é atenção, dar-te rei, dar-te rei dar-te rei os tesouros escondidos e dar-te rei as empresas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor eu sou o Senhor eu sou o Senhor, quantos podem levantar a mão e glorificar a Deus e receber a vitória, Ele é o Senhor participe da cena o sacrifício o sacrifício vivo você não vai perder não vai parar não vai derrotado Jesus se chamou para vitória Jesus tem um projeto de vitória e todos são de contemplar as mãos Deus que Deus É a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz É a cruz, é a cruz Cante comigo, sim, eu amo, a mensagem da cruz Não murmure, diga Até morrer, eu a vou provar E o que eu faço? Levarei, eu também Minha cruz, até que diga, aleluia Pregou uma coroa a provocar O de luz, ser e filho, dela o dia fugir Como emblema de vergonha E a cruz E a cruz Mas nós só temos anos Mas com tempo É a cruz Sim, eu amo, a mensagem da cruz E a 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 cruz Amém. 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 Capítulo 11, a partir do versículo 23. Lemos, meus irmãos, apenas nos acompanhem. A primeira carta contra Paulo Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partido disse, Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semerentemente, também, depois de se atomou o cálcio, dizendo, Este cálcio é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beber de este cálcio, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálcio do Senhor indignamente, Será turbada do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálcio. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que? Por que? Se nós, nos julgados a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória para os irmãos aí, que não pegando o pão. O pastor Francisco estará orando, juntamente com a igreja. Logo após estaremos ceando. Vamos orar pelo pão. Senhor nosso Deus amado, Pai Santo poderoso, sinto graça neste momento, Senhor. Porque estamos numa mesa, Senhor. Nós vamos participar do pão educado. Abençoa o pão firme do teu corpo, Senhor. Abençoa a todos que vão participar. Concede-nos da tua graça, do teu poder. Concede-nos vida santa, vida imediativa, Senhor. Obedecendo a tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Abençoa a todos. Abençoa a todos os berço da minha palavra. Ah, muito glória tem uma maioria da minha palavra. Abençoa o pão. Join a Todos, com a magia toda palavra. Abençoa a todos, com a magia toda a minha guerra. Que foi tanto o pão. Abençoa a todos, com a magia toda a minha época. Amém. 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 Glorificando ao nome do Senhor Jesus esta noite Enseando, participando deste ato maravilhoso nesta noite Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está nos céus Os bons dos teus servos, Senhor dos Pais e Pais, que representam o teu sangue Agora, meu Deus, abençoa a tua igreja e teus filhos que vão participar Desta uma devida de graça, cada um, Senhor, glória a Deus do meu sangue É melhor que mérida e também depois de cear, tomou um cárcio dizendo Este cárcio é um novo testamento no meu sangue Fazer isto todas as vezes que bebeu em memória de mim Tomai e bebeu Tomai e bebeu Deu lugar ao lado do Senhor Jesus Ele a glória e o Senhor portou Ele a ser e já passou Lá no céu e a seara em santa luz Vencerá o Deus cristão a vencerá É melhor que mérida e também depois de cear, tomou um banho de mim Amor no céu e o Senhor portou Lá no céu e o Senhor portou E sim a-lá no céu e o Senhor portou Fazer isso, meu irmão, como a filha. Glória, 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 seja dada ao Senhor e ao Senhor. Aleluia, peço. Todos na rádio da igreja participaram do caro e sim. Todos, aleluia. Sim, a todos participaram.